Julho de 2023, e essa é mais uma edição de nossa newsletter Tex e Ponto. Na edição desse mês, nós comentaremos dois importantes projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. O Matheus Bueno falará sobre a reforma tributária e sobre os cuidados que devemos ter na renegociação de custos e receitas. Eu, Fernanda Lainz, falarei sobre o projeto de lei que trata do retorno do voto de qualidade como critério de desempate no CARF e sobre as situações desiguais que ele criará, se retornado da forma como está no texto desse projeto. Acesse o conteúdo completo dos nossos artigos em bueno.tex e se inscreva para receber a nossa newsletter mensal. Siga a nossa página no LinkedIn e o nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos eventos e notícias de qualidade, Tex e Ponto.